É a GSV da HDTV, nós estamos de volta aqui na cidade de Sertânia, rodamos pra caramba, viu? Já é quase meio dia e daqui a pouco nós estamos de volta e vamos seguir em frente, visitar mais um pouco dessa transposição do Rio São Francisco, que praticamente ainda falta muita coisa, né amigo? Falta muita coisa. Demais. E a previsão é que lá para o finalzinho de 2017 essa obra seja concluída. GSV da HDTV, aqui direto de Sertânia, no Pernambuco, para redes sociais.